Nesta terça-feira, aproximadamente 15 horas e 20 minutos, a Polícia Militar recebeu um comunicado de que havia o corpo de uma mulher aqui no lixão, na linha C25, da 421 até este local, aproximadamente 2,5 km. Segundo as informações que foi repassada para a gente pela Polícia Militar, os servidores da Prefeitura Municipal estavam descartando aqui alguns entulhos, fazendo a limpeza na cidade, e eles descartam neste local. Foi quando o motorista do caminhão, o condutor do caminhão, avistou o corpo já jogado neste local, com um odor muito forte, e foi até a Polícia Militar comunicar. A Polícia Militar veio até aqui e pôde constatar a veracidade da denúncia, a Politec esteve presente, fazendo ali o trabalho pericial, e o companheiro da vítima esteve no local, fez o reconhecimento, e informou que tratava-se de Maria de Fátima Pires, de 31 anos de idade. Aparentemente, ela foi corta com um disparo de arma de fogo, o corpo está em estado de decomposição, não dá para ter certeza, mas aparentemente foi com um disparo de arma de fogo. Alguém executou a vítima e desovou aqui. Pelo jeito que estava o corpo ali, tudo indica que foi desovado, não executaram neste local, trouxeram e desovaram aqui. Mas a Polícia Civil já está na investigação e logo logo estará lucidando esse caso. O companheiro da vítima relatou que a última vez que ele viu a companheira foi na sexta-feira, por volta das 15 horas, e que ela saiu dizendo que ia até a casa da mãe. Há alguns relatos que ela fazia uso de medicação controlada, de que ia para os bares, tinha algumas desavenças, enfim. Mas a Polícia Civil vai fazer toda a investigação e logo logo nós teremos aí uma resposta. É o site Sintoria de Rondônia e também a Rede TV Ariquemes, canal 5.1, acompanhando todos os fatos ocorridos na região do Vale do Jamari.